Olá, boa noite, doutora Ila. Boa noite, doutora Camila, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Boa noite a todos. Estou chegando, né? Isso, acho que o doutor Gustavo já tá entrando. Então, hoje nessa live, iremos continuar falando do sono na criança, e agora com nosso olhar também multiprofissional. Eu sou fonoaudióloga, doutora Ila psicóloga, e também estará conosco o doutor Gustavo. Pediatra. Pediatra. Doutora Ila, eu vou sugerir, então, enquanto ele vai entrando, a gente poderia nos apresentar, falar um pouquinho de nós, da nossa atuação, e por que, né, estamos aqui unidas hoje pra falar um pouquinho das crianças. Você quer começar? Claro, com certeza. Gostaria de agradecer, né, a OBS pelo convite, participar dessa semana que é tão importante, né, que é a semana do sono, né, e hoje, especificamente, que é o dia mundial do sono, né, estamos aqui tratando de um tema de grande relevância, né, que é o sono na infância, e que pode ser preditor, né, da boa ou da má qualidade do sono do indivíduo ao longo da vida dele. Meu nome, então, é Ila Linares, eu sou psicóloga comportamental, sou certificada pela OBS como psicóloga do sono, faço parte do Conselho de Psicologia da OBS, né, e atuo no consultório particular e também no Ambulatório do Sono Infantil aqui no HC, sob a coordenação da doutora Letícia Zoster. Perfeito. Bom, eu sou a fonodióloga Camila de Castro Corrêa, sou fonodióloga aqui de Brasília, atuo tanto na parte clínica, também sou docente do curso de fonodiologia do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, e tenho estudado o sono, em especial nas crianças, desde a minha formação, passando por algumas áreas da fonodiologia, que queria falar um pouquinho aqui com vocês hoje, né, A fonodiologia, ela está envolvida em todo esse desenvolvimento das crianças, então, nós cuidamos desde o bebê, da criança, adultos, idosos, e esse desenvolvimento que contempla aí a comunicação, a alimentação, o fonodiólogo atua diretamente, e o sono também vai passar por todo esse desenvolvimento, e vai ter um impacto nessa parte no que se refere à comunicação, à alimentação, então, é muito importante nós profissionais fonodiólogos estarmos dedicados a esse entendimento do sono, para que a gente possa acompanhar as crianças e fazer também os devidos encaminhamentos, quando necessário. Bom, enquanto o doutor Gustavo está chegando aqui, né, para a gente começar essa conversa, acho que fica posta a necessidade de um olhar multiprofissional, né, quando a gente fala das questões de sono, né, o sono, eu costumo falar, né, para os pais que eu atendo, o sono é uma atividade das 24 horas, né, que envolve o organismo como um todo, e esse olhar do indivíduo como um todo é indispensável para que a gente possa compreender o que está de fato acontecendo e pensar que ferramentas, né, que recursos existem, cada área com suas, né, particularidades, para que a gente tenha êxito, né, no tratamento, no cuidado do sono, né, dessa criança, e como eu disse, entendendo que cuidar do sono na infância é cuidar, muitas vezes, da menor probabilidade desse indivíduo, né, até a perpetuação desse problema de sono ao longo da vida, né, ou o agravamento desse problema de sono ao longo da vida e das reais consequências que podem se desdobrar, né, em decorrência de um sono de má qualidade. Olá, boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite, doutor Gustavo. Agora que vencemos as questões de conexão, estamos aqui. Perfeito. A gente só começou mesmo nos apresentando, que hoje a gente está estendendo a temática que o senhor estava abordando na live anterior, e aqui a gente estava se apresentando, que agora a gente vai ter esse olhar também multidisciplinar sobre o sono da criança. E gostaria de passar a palavra para o senhor, para que o senhor possa falar da sua formação, se apresentar um pouquinho. Eu sou pediatra, tenho a área de atuação em medicina do sono, sou atual coordenador do Diretório Científico da Sociedade Brasileira de Tecnologia, já fui diretor da ABMS, Associação Brasileira de Medicina do Sono, ligado à ABS, ABSOM, e também sou médico pesquisador do Instituto do Sono em São Paulo, ligado à Unifesp, atualmente sou o diretor clínico lá do Instituto do Sono. Mas acho que mais importante que isso é que eu sou uma pessoa que lida com crianças, não é uma aula de lidar com crianças, crianças com o sono, pessoas que lidam. E eu acho que este é o aspecto importante, lidar com as crianças e com suas famílias. Eu acho que a gente pode começar então fazendo alguns comentários breves do desenvolvimento do sono na criança, o que seria esse padrão esperado, falando da criança, depois do adolescente, para que depois a gente comece a falar de algumas alterações, que às vezes a gente enfatiza um pouquinho mais essa parte. Vamos começar com esse desenvolvimento normal. Então, o sono na criança, ele vai passar por um desenvolvimento, ele vai passar por toda uma modificação na sua estrutura. Então, a gente tem uma distribuição do que a gente tem de um sono mais leve até o sono mais profundo, que a gente chama das fases do sono. E ao longo do nosso desenvolvimento, das fases da nossa vida, essas porcentagens, quanto que eu tenho de sono mais leve, mais profundo, elas se alteram. Bem como o quanto, da quantidade que a gente precisa ter de sono para se sentir descansado no dia seguinte. E nós vemos que no bebê, nas crianças, eles precisam ter muito mais sono rendo que nós. Justamente porque é nessa fase que vão acontecer muitos eventos importantes do desenvolvimento das crianças. Como estava sendo falado na live anterior, sobre excreção de hormônio, de crescimento, bem como também, quero puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, acontece a solidificação das memórias. Então, todo o conteúdo, o aprendizado que acontece durante o dia, ele vai ser concretizado, de fato, quando a criança adormece. Então, aí está esse valor tão importante da Semana do Sono, contribuir e espalhar o conhecimento, que é, sim, importante a gente olhar para essa temática, porque é aí que a gente vai ter que a aprendizagem, ela vai se estabelecer com muito mais sucesso quando a gente tem um desenvolvimento adequado dessa, desenvolvimento e cuidado do sono das crianças. Sobre a questão de aprendizagem, doutora Ila, gostaria de fazer comentários também sobre. Claro. Acho que, como você bem colocou, também ao longo do desenvolvimento, nós temos períodos sensíveis e o sono, assim como outros comportamentos, vai passando por alterações, por modificações. E conhecer sobre isso, acho que eu começo pela aprendizagem dos pais, na verdade. Quanto mais os pais conhecem sobre o sono, sobre suas especificidades, ao longo do desenvolvimento infantil, tem muitas pesquisas que mostram que quanto antes os pais compreendem um pouco mais sobre essas informações, maior a probabilidade deles conseguirem manejar algumas questões que vão acontecendo ao longo do desenvolvimento infantil, menor a probabilidade do desenvolvimento de distúrbios. Então, antes de tudo, conhecer sobre o sono precisa partir dos pais e de como que nós, profissionais também, da área do sono e profissionais da saúde, conseguimos perpetuar esse conhecimento para a população de uma maneira geral para que a gente saiba entender que, olha, existem especificidades ao longo do desenvolvimento, mas que são naturais, que são inerentes a esse processo. E na criança, de maneira geral, a criança que dorme bem aprende melhor, tem uma série de ganhos do ponto de vista cognitivo e uma série de impactos quando esse sono não está sendo satisfatório. Então, saber enxergar que o sono pode estar impactando uma série de comportamentos dessa criança, inclusive no processo de aprendizagem, é fundamental para que a gente possa saber quando buscar ajuda. Mas eu já estou indo lá para frente, né? Vamos voltar um pouquinho novamente. Perfeito. Se o doutor Gustavo está tendo algum problema de conexão, será? Não, acho que está escutando a gente, doutor Gustavo. Voltou? Tá, já, olha. Complementando, sobre a questão de aprendizagem, que a gente relaciona diretamente com a questão de memória, então, dessa solidificação do conteúdo que a criança tem contato conteúdo, estímulos, enfim, todo esse decorrer de aprendizagem da criança. Além disso, o sono está ligado em outras questões, como, por exemplo, a própria coordenação motora, grossa, fina. Tudo isso, a gente tem estudos comprovando que a gente tem um desempenho muito mais, com uma destreza muito melhor quando a gente consegue ter um sono reparador de qualidade, com aquelas fases, né, bem distribuídas em relação ao sono. Então, aprendizagem, quando a gente vai pensar na linguagem escrita, ela também vai se relacionar com esse ato motor, da coordenação motora, que também acaba interferindo nesse desenvolvimento. e aí, pegando esse gancho da linguagem escrita, queria passar a palavra para o doutor Gustavo, já, para a gente caminhar para os adolescentes, né? Antes disso, primeiro, agradecer o convite mais uma vez da situação brasileira do sono e falar um pouquinho sobre algumas coisas que foram faladas. Que o sono, né, antes a gente tinha uma ideia que era uma coisa essencial, mas não entendia direito. Achava que você desligava. Uma coisa que era claro que o sono era uma coisa reversível, né? Durante a noite que você dormia, período, né, durante o dia você ficava acordado. Aí, quando se começou a ser a atividade mais complexa, então, no fez o eletro safelograma, começou a descobrir que você tinha atividade elétrica durante o sono, né? Foi quando se definiu o faso, mas o sono foi descoberto menos de 55 anos foi descoberto o sono reino, que é uma coisa relativamente, né, recente de saber que eu sou no reino. E aí, o que eu estou falando disso? Os dois principais estão em questão importante justamente para essa questão do aprendizado, de criar linguagem. Então, o que acontece? A quanta, vários aspectos acontecem no desenvolvimento, né, do crescimento e desenvolvimento da criança. Quer dizer, uma criança 16 horas, 24 horas, essa quantidade de sono vai decaindo de que os pobres adolescentes têm 9 horas de sono. Outro aspecto é que o lactante, a criança pequena, tem um sono polifácil, ou seja, várias sonatas durante o dia e da noite, até que ele vai condensando o sono. Lá para os 4, 5 anos, tem um sono mais fixo à noite e fica acordado durante o dia. Tá certo? E aí, o sono, né, não rei, ele também tem uma mudança de interacidade. Na criança, escolar, tem muito o sono de ondas lentes, que é o sono que você produz o hormônio de crescimento, né, que é uma fase importante do crescimento, né, a parte importante para o desenvolvimento do hormônio central, mas o crescimento. Mas, por exemplo, o sono rei, ele é 50% do recém-nascido e a quantidade dele vai cair, indo à medida que você tem que tomar para os 3 anos de idade, que fica uns 25%, próximo do que é com o adulto. Então, essa quantidade de sono que tem, que é muito importante ter 3 anos de vida, tem uma razão, né, porque é um período do desenvolvimento neurológico intenso, né, quer dizer, quando a gente começa a caminhar, começa a desenvolver a linguagem, e aí, o que se sabe sobre a questão, né, do aprendizado e da questão do desenvolvimento motor, né, e foi interessante você falar dessa questão motor, né, todo atleta profissional dorme bem porque ele vai jogar no dia seguinte, né, ele sabe que aquilo é importante, né, quando você tem a Olimpíada no outro lado do planeta, né, no Japão, na Austrália, todo mundo chega antes, né, apesar de saltos dos horários, a proteção do sono, como ele é, importante, que já se conhece, mas para a criança o que é importante, a gente sabe que a memória principalmente durante o sono-ren, é a hora que você conversa a memória e faz sentido, né, porque o sono-ren é um momento que você tem atividade cerebral comparecendo com a vigília, apesar que você está praticamente muscular, né, então durante o sono-ren que provavelmente você pega todas as experiências que você teve durante o dia, você vai empacotar, colocar nos arquivos e vai solidificar aquela memória, né, então dá para entender essa diferença do sono-ren e o sono-ren a gente ainda precisa do sono-ren talvez não tanto nos primeiros anos de vida quando você está desenvolvendo o sistema nervoso central mas a gente tem o desenvolvimento do sistema nervoso central até, né, até os 20 anos, né, toda a adolescência, né, o adolescente é um ente sonor-ren você vê nos primeiros aulas da escola eles estão lá, né, adormecendo para ter uma necessidade maior do que um adulto, né, então essa compreensão dos problemas de caridade é importante para entender é isso que interage em todas as outras situações. Perfeito, aproveitando o gancho da linguagem eu nem comentei, né, poxa, fonoaudiólogo já lembra diretamente da fala e a fala foi essa grande questão que eu fui investigar e na pesquisa que nós realizamos a gente verificou essa diferença de crianças com distúrbios obstrutivos não queria começar já falando de distúrbios mas a gente começa a enxergar essa diferença em desempenho nesse desenvolvimento de fala de crianças com e sem distúrbios obstrutivos o que reforça aí essa hipótese de que de fato o sono também vem a interferir nesse desenvolvimento no que se refere aos sons da fala desde as menores estruturas que são sons as sílabas as palavras as frases até a criança conseguir ter a habilidade de por exemplo compor uma narrativa então também é um achado que já temos indícios aí dessa possível relação acho que agora a gente pode já já está autorizado a começar a falar um pouquinho das alterações acho que a gente introduziu o típico né então vamos lá então aqui enfatizando um pouquinho as questões mais de ordem obstrutivas a criança que apresenta o ronco a parada respiratória durante a noite a gente tem bem solidificado na literatura o tratamento em primeira instância em relação em relação a cirurgia de retirada de amígdalas e adenoide por ser um fator causal importante para essas obstruções embora que hoje a gente já tem um índice bem importante no que se refere à obesidade nessa população que até então a gente verificava mais em relação à população adulta correlacionando com os fatores obstrutivos então eu acho que a gente pode começar falando das questões desse tratamento e também dessa mudança de chave da gente começar também a permeabilidade de vias aéreas que precisamos estar atentos mas também as questões de mudanças de biotipo a questão de obesidade que as crianças e os adolescentes podem apresentar e isso está relacionado a uma alteração do sono Dr. Gustavo pode ser você o primeiro? Posso falar então veja você pensa um problema respiratório durante o sono o principal é se a criança aqui ronca e a gente não dá muita bola para o ronco pensa que a apneia do sono é uma doença de adulto mas criança também tem a apneia do sono então de 3 a 4% das crianças tem a apneia do sono já ronca é uns 10 15% bem menos de adulto metade dos adultos então o ronco é um sinal de alerta aquele ruído inclinatório frequente acontece quase todas as noites esse é o ronco que você precisa tomar atenção então se ele tiver o ronco e tiver a apneia do sono o que acontece? tem fechamento da garganta o ar não passa ele não põe para dentro o oxigênio não joga para fora o gás carbônico é como se fosse uma situação de asfixia como alguém estivesse estrangulando ele e ele está dormindo relaxado no sono profundo o que acontece? o organismo entende que aquilo é uma situação de perigo e ele desperta desperta não quer dizer que ele acorda e fica consciente mas ele vai dar duas, três respirações e voltar a dormir de novo profundamente então quem tem apneia do sono tem múltiplos desses eventos redução de vias aéreas superiores queda do oxigênio do sangue despertar isso é que vai dar as consequências de faltar o oxigênio para o coração para o cérebro para os órgãos e você fragmentar o sono porque o cérebro é o principal comandante do sono você não consegue ficar super perto porque ele está despertando muitas vezes e aí a gente vai ter as consequências na criança no passado a gente tinha só como aumento da anemia e da adenoide como fato principal para a apneia do sono a gente sabe que tem outros fatores de risco doenças mais raras mas a obesidade cada vez como um fator importante para a apneia do sono então é esta coisa a gente pensar da apneia do sono como tendo consequências na criança Dr. Ailas se você quiser comentar um pouquinho sobre a questão de rotina as crianças hoje você tem percebido essa rotina mais propícia ao desenvolvimento não sei se eu posso falar assim mas a ocorrência da obesidade bem como dos adolescentes na clínica tem percebido isso? Certamente Camila ainda mais pós pandemia nós tivemos uma surpresa muito ruim na volta ao ambulatório a clínica presencial de um ganho de peso bem macio bem importante tanto nas crianças quanto adolescentes um aumento de casos respiratórios em que do ponto de vista do tratamento clínico tem tanto a parte cirúrgica quanto medicamentosa em alguns casos ainda sendo necessário a utilização do CEPAP do aparelho intraoral e a gente trabalhando bastante na direção de adaptar essas crianças à utilização desse tipo de recurso também então a gente observou um ganho importante em relação à questão do peso ao uso de eletrônicos ao sedentarismo a diminuição de opções em relação a lazer a gasto calórico mesmo dessas crianças desses adolescentes e isso certamente precisou ser visto nessa volta ao presencial a diminuição do covid para que a gente pudesse reinserir algo que deveria ser quase que intuitivo na rotina de crianças e adolescentes que é o exercício físico que é a revisão até da prática alimentar dessa criança dessa família então precisou da nossa parte um exercício importante de rever as rotinas de reestruturar a alimentação de reestruturar o exercício físico para que esse ganho de peso pudesse ser diminuído e com isso um reflexo importante também no quadro respiratório dessas crianças e adolescentes Perfeito Sobre a questão desses fatores obstrutivos preciso reforçar que a fonoaudiologia iniciou teve esses estudos mais afunilados com o sono estudando justamente o quanto que existe de impacto dos músculos faciais da boca da língua dos lábios bochechas palato mole e das funções orofaciais de mastigação deglutição interagindo com a respiração durante a noite e existem estudos aí importantes da doutora Kátia Guimarães doutora Vanicieto que trazem essa relação mas também a gente tem alguns apontamentos já na literatura em relação à criança então se faz importante a criança que vá por exemplo para uma adenoamidalectomia ter esse acompanhamento pré e pós com o fonoaudiólogo para que a gente possa realizar essas avaliações e verificar se é necessário algum tipo de ajuste dessa musculatura para que contribua com lá na frente pensando nessa diminuição de recidivas da cirurgia porque a gente já tem alguns estudos apontando que após a cirurgia a gente tem um ganho importante em relação à permeabilidade dessa via aérea mas que chega num platô com seis meses pós-op e aí esse auxílio dessa musculatura também poderiam contribuir para que venha proporcionar uma constância nessa qualidade de vida qualidade de sono da criança e a qualidade de sono da criança vai ser interferida em relação ao seu sono em relação a como tem dormido mas o que a doutora Aila estava falando em relação à rotina vai interferir bastante esses hábitos que antecedem o sono essa constância de rotina se você puder detalhar um pouquinho mais essas dicas da rotina seria bem importante com certeza e acho que antes da gente falar sobre rotina só queria frisar que a gente estava falando aqui de eventos respiratórios e olha como o olhar multiprofissional é indispensável muitas vezes essa criança com o olhar cuidadoso de um pediatra vai entender que existe uma questão respiratória que vai precisar olhar para a rotina dessa família para a dinâmica dessa família como está posta para o auxílio da fonoaudiologia tanto pré quanto pós-operatório então eu acho isso é muito bonito quando a gente vê acontecer na prática e esse foi apenas um exemplo de muitas das questões que acontecem em relação ao sono e a rotina por mais que muitas vezes fique sobreossada da psicologia ela também ela precisa ser trabalhada precisa ser cuidada precisa ser rastreada por todos os profissionais que cuidam daquela criança e todos os profissionais da área do sono a rotina como eu disse o sono é uma atividade das 24 horas e eu preciso entender como está se dando as 24 horas não só dessa criança mas dessa criança dentro do ambiente em que ela vive que é essa família entender como são as práticas parentais o quanto esses pais conseguem estabelecer limites não só em relação ao sono mas a todos os comportamentos o quanto esses pais conseguem ser consistentes no estabelecimento de limites não só em relação ao sono mas todos os comportamentos então entender essa prática parental como está se dando esse processo do sono dessa criança desde pequenininha como que essa criança foi aprendendo a relaxar foi aprendendo os sinais de que está chegando a hora de descansar como que isso foi sendo ensinado ao longo do desenvolvimento da criança ou se isso não foi ensinado como que a gente pode instrumentalizar essa família a na verdade colocar isso em prática de maneira consistente para que essa criança e essa casa falem a mesma língua quanto mais consistente esses pais certamente mais consistente vai ser mais efetivo vai ser esse processo da rotina de sono então é importante que a gente trabalhe com esses pais tanto para que eles auxiliem essa criança a estabelecer a associar estímulos que sinalizem que é hora de dormir e que eles consigam ter a consistência na colocação desses limites a união desses dois grandes pilares diminui bastante a ocorrência do que a gente entende como insônia comportamental que é tão frequente principalmente quando a gente fala de pré-escolares escolares também então antes de tudo é batendo essa tecla como está se dando a rotina dessa família ao longo das 24 horas e o quão consistente esses pais estão conseguindo ser na colocação dos limites e imagino que o doutor Gustavo receba muitos pacientes e que ele perceba que esse processo de rotina ainda não está muito bem estabelecido e que o olhar da pediatria é fundamental para poder entender para que lugar para que profissional eu encaminho esse paciente o que eu posso fazer com esse meu paciente num primeiro momento o pediatra como faz o acompanhamento da criança desde o nascimento que vai vendo o crescimento do movimento da criança ele acaba sendo meio gerente das intercorrências que acontecem no caminho mas a gente vê que o problema do sono os problemas respiratórios do sono depende de um múltiplo de uma operação multiprofissional desde as avaliações da avaliação clínica então na avaliação clínica seria o exame do sono do técnico de polisicografia do analista de polisicografia um médico que vai ler esse exame para avaliação das variáveis cognitivas tem testes cognitivos vai ser um psicólogo que vai fazer essa avaliação cognitiva e no tratamento a interação é diversa se for cirurgia vai ser um otorrinopatólogo um tratamento para ser um dentista tá certo se for uma questão da melhor de anticlamatórios aí o médico vai dar uma medicação de anticlamatórios no papel para um job então vários e se a questão da obesidade é importante nós não precisamos de nutricionismo o CEPAP não é tanto um tratamento para criar o sono se tiver um CEPAP nós vamos ter que ter um CEPAP para atuar só são muitos profissionais atuando que vai estar vai dar sempre o diagnóstico quanto na intervenção e óbvio que a escolha depende de cada cenário é isso que precisa ter em relação a criança que dói um pouco a esse eu acho que é um aspecto que vale a pena a gente é mais frequente dos primeiros quatro anos de vida naquela criança que vai dormir demora para dormir ou desperta muito à noite e essa é uma queixa enorme aí primeiro impacta o sono dos pais impacta o sono das crianças certo a criança quando ela é maior ela sai da cama dela vai na cama dos pais dorme junto dos pais então acho que é esse o cenário que a gente tem que pensar né doutora Hila como é que você faria para resolver essa questão da criança que desperta muito porque o pai chega falando assim meu filho não dorme nada dorme mas não dorme porque ele gostaria de dormir com certeza acho que entender antes de tudo né o que esses pais estão fazendo né entender quais são as dificuldades deles entender o estilo parental não só em relação ao sono são os primeiros caminhos para se entender um pouco do que está acontecendo né a gente tem né na literatura algumas técnicas algumas estratégias já bem consolidadas mas antes de aplicar qualquer técnica eu preciso entender o que que funciona para aquela família o que que aquela família está disposta né por que que essa inconsistência eventualmente está se colocando né então é uma culpa dos pais não conseguir colocar o limite é uma exaustão parental né e a privação de sono é tão grande que a gente acaba cedendo né e vai deixando a situação se perpetuando então antes de tudo é entender o porquê as coisas estão acontecendo dessa forma né obviamente sem julgamento com abertura para entender que os pais fazem o melhor que eles podem a cada momento mas não necessariamente isso está sendo suficiente para o estabelecimento de uma rotina e de um processo gradativo dessa criança aprender a adormecer com um pouco mais de autonomia né então o primeiro grande passo é entender parar para olhar né o porquê que as coisas estão acontecendo daquela forma né e eu digo gastar com muitas aspas tempo nesse processo de análise de entendimento é fundamental para que a gente possa então ter até mais precisão nas estratégias que a gente vai usar né para ajudar essa família surgiu uma pergunta aqui da Ceci Carmo como a gente poderia manter uma rotina de uma criança que tem pânico noturno vocês gostariam de comentar eu imagino eu imagino eu posso ter errado e você por favor me corrija eu não sei se pânico noturno na verdade você quis dizer terror noturno eu acredito que sim sim acho que sim ela escreveu pânico noturno mas acredito acho que a primeira coisa tem que fazer o diagnóstico realmente é uma percepção da família o que é esse pânico será que a criança tem um terror noturno é um evento que acontece no primeiro terço da noite a criança não se lembra do dia seguinte tem uma duração curta 20 minutos mas aquilo para a família é uma eternidade essa criança se machuca com essa situação isso pode ser um pânico o outro pânico pode ser um pesadelo a criança acorda na segunda já lá na madrugada ela acorda tá com o sucesso vai com a ajuda e aí ela conta uma história no geral tem uma história de assustar uma coisa horrorizante que refere a lesão física e aí cada um tem uma representação diferente doutor Gustavo nós não estamos te escutando o áudio acho que está restaturecendo a conexão agora escutamos a gente estava escutando até a hora que o senhor foi conseguimos a gente escutou até o momento que o senhor falou sobre a definição de pesadelo depois o seu áudio foi recortado ou pesadelo ou terreno noturno esse é o diferencial e é outra coisa que eu gostaria de falar que a doutora Simone contou na live anterior como é que seria o sono dos moradores com certeza a gente fica imaginando se eu moro numa comunidade onde tem tirofeio no sono não é a mesma coisa como eu moro num bairro de classe média num prédio seguro mas tem uma pesquisa do pessoal da Argentina que viu que a superfície que você dorme é importante então quem dorme no chão tem os riscos dele no chão pode ser um animal pensamento pode vir alguém passar lá então o medo de acontecer alguma coisa realmente é algo que a gente imagina o homem lá na selva na época que viviam catadores ou agricultura estava sempre exposto a predadores então a gente imagina no cenário do mundo mordelo do século XXI esse é um aspecto eu acho que o exemplo do pânico aqui não vale para isso imaginar que talvez seja uma terceira situação do risco real se você dorme num lugar que realmente posso adicionar uma quarta situação doutor Gustavo que a gente observa bastante com o desenvolvimento da linguagem do comportamento simbólico da criança que são os medos noturnos mesmo quando a fantasia vai chegando os medos noturnos vêm junto e aí realmente muitas vezes algumas crianças se opõem no segmento da rotina noturna justamente por medo de ficar sozinho de adornecer do escuro e isso vai também requerer desses pais um repertório importante de ajudar essa criança gradativamente e enfrentando esses medos e não deixando de colocar em prática a rotininha do sono caso contrário eu brinco que o medo vai engolindo a gente então acho que ainda tem esse quarto elemento então você acha que a sua pergunta é mais complexa do que a gente imagina ela tem muitas possibilidades e a gente trouxe aqui algumas delas de toda forma ter uma rotina bem estabelecida diminui a probabilidade da ocorrência de episódios de terror e é possível claro trabalhar com essa criança para que ela vá aos pouquinhos enfrentando esses medos Perfeito a gente está quase no finalzinho da live eu acho que para a gente finalizar a gente podia então falar um pouco da rotina a gente falou das crianças falar um pouco do adolescente que aí eu acredito que seja um universo um pouco peculiar então temos questões relacionadas aí bem fortes no que se refere ao uso de tecnologias e a doutora Aila já reforçou que os pais vão dar esse exemplo para as crianças e para os adolescentes como que vai funcionar nesse manejo em relação ao uso de tecnologias já que é tão presente na nossa vida e como mensurar como comedir tudo isso na rotina do adolescente e tem um outro ponto importante ainda na rotina do adolescente que é em relação a ele ir dormir mais tarde e às vezes precisar acordar muito cedo devido ao horário da escola e ter de fato uma privação do sono e acabar tendo mais ainda sonolência diurna que o doutor Gustavo havia comentado acho que são dois pontos importantes para a gente ir finalizando então talvez a questão do adolescente Camila eu acho que é uma tempestade perfeita porque quando a criança entra na adolescência ela muda de um padrão mais matutino que gosta de acordar cedo e dormir cedo para um padrão que entra tarde e acorda tarde então ao invés de acordar com as galinhas fica acordado com a coruja essa troca que acontece na adolescência e sei lá pelos 13, 14 anos que viram e aí o que acontece o jovem não tem sono no começo da noite ele pode ter dormido pouco durante a noite anterior mas no início da noite ele tem pouco sono então a tendência dele é sempre retardar e aí como ele tem um compromisso de acordar cedo ele tem sono suficiente durante a semana ao invés de dormir e um adolescente aí dos dois do meu dorme precisa de em torno de nove horas se ele dormir seis, sete horas ele vai ficando com déficit se ele ficasse um cheque especial aí chega o aproveitamento de escola aí chega a sexta-feira ele não tem compromisso no dia seguinte o que ele faz? ele vai dormir às duas da manhã aí acorda ao meio-dia faz a mesma coisa da noite do sábado para o domingo se ele acordou às duas da manhã do sábado quem disse que ele vai conseguir dormir cedo no domingo para dormir cedo no dia seguinte aí dorme pouco domingo para segunda aí chega da escola e tira uma soneca tarde então esse é o cenário que vai nessa soneca tarde ela vai de certa forma fazendo um fator positivo que vai alterando esse assunto isso a gente chama do jet lag como se fosse o jet lag de viagens para a grande meridiana eu sou para Israel eu sou para Bahia eu cruzo muitos meridianos e aí meu organismo bagunça só que se jovem e seria mais duas horas aqui já tem é melhor como ele tem um horário fixo para acordar de manhã cedo durante a semana o que a gente tem que fazer com os horários dormir no horário mais cedo do que o momento está fazendo então Gustavo o seu áudio cortou um pouquinho mas eu imagino que você estivesse falando da dificuldade da gente equalizar um horário regular para início e término de sono foi por aí e é um desafio muito grande mesmo e a gente coloca o eletrônico como o grande vilão mas ele é mais um dos elementos dessa tempestade perfeita que o doutor Gustavo colocou e o uso de eletrônicos ele precisa ser monitorado pelos pais mas isso geralmente gera muito entrave entre filhos e pais e acho que entender que a tecnologia ela não é um vilão ela pode ser um aliado mas ela precisa ser entendida dentro de algumas perguntas como o que esse adolescente está usando em que momento com qual função promover esse tipo de diálogo entre pais e filhos é importante para que se entenda que ninguém aqui é contra a tecnologia mas o uso da tecnologia no momento de dormir pode justamente contribuir para esse jet lag social a conscientização tanto do adolescente quanto dos pais em relação a essa especificidade fisiológica da adolescência em relação ao sono também é importante porque muitas vezes eu sinto que os pais eles colocam o adolescente como alguém preguiçoso que não quer saber que não segue as orientações e não entendem que existe sim uma especificidade em relação ao sono nessa faixa etária como o doutor Gustavo também comentou aos poucos mostrar para esse adolescente os ganhos que ele pode ter seguindo uma rotina de sono que o favoreça também é um ponto que requer bastante habilidade mas que costuma ser bastante efetivo para que esse adolescente entenda que ele tem que jogar a favor do time dele infelizmente a gente ainda não consegue uma alteração significativa do horário das escolas principalmente ensino médio mas quem sabe um dia a gente chega também nisso porque certamente vai produzir um ganho de dimensões importantes quando a gente fala da saúde física e mental desses adolescentes porque eles vão poder ter oportunidade adequada para o sono também então esses são alguns elementos que eu queria pincelar mas que obviamente não esgotam a complexidade dessa discussão mas que eu sei que sempre fica latente para os pais de adolescentes o que fazer e como é difícil chegar num meio termo pacífico na família Perfeito acho que essa mensagem é muito importante mesmo que ele não é o único vilão e que quanto mais se combate quer torná-lo exclusivo da realidade se torna muito distante do mundo no qual vivemos hoje então como que vai ser a transição desse adolescente para a fase adulta melhor sendo monitorado e bem conduzido em relação a esse conteúdo acessado e também a quando acessa se faz o uso na cama se tem atrapalhado em relação a essa incidência da luz para aumento desse tempo de latência do sono e assim poder conduzir melhor essa rotina dos adolescentes então acho que agora a gente já estamos encerrando e acredito que em nosso nome agradeço aqui então o convite da ABS pela oportunidade de partilhar esse momento com essa equipe muito importante e que tem muita propriedade para falar do sono da criança obrigada a todos que estiveram presentes tchau 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 tchau